Música Hoje estamos aqui no Cônigo, aqui no plenário do Cônigo para então realizarmos uma obra muito importante que nós iniciamos no ano passado que foi o início da regularização fundiária das áreas verdes, das áreas ocupadas de forma regular na nossa cidade e agora nós estamos aqui entregando a matrícula das áreas ocupadas individualizada da ocupação Botafogo Música 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 Trabalhar para um governo que vislumbra a regularização da cidade trazendo a cidade real para dentro da cidade legal é muito importante para que hoje 85 famílias pudessem estar recebendo o título, a matrícula do seu imóvel como proprietários Música Para nós é uma realização de um grande sonho que a gente tinha e um começo de uma grande história que eu quero para essa cidade que é poder regularizar todas as áreas irregulares o meu grande sonho é que eu possa sair terminar a minha administração dizendo que todo mundo que mora aqui é proprietário do seu imóvel Música 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 Música